O que é o Raposo? Este é o Raposo, é um robô de busca e salvamento. Foi desenvolvido em conjunto com a Universidade, Instituto Sobretécnico, Instituto de Ciências de Robótica e uma empresa portuguesa, a IDMIND, em conjuntamento também com os bombeiros, os separadores de Lisboa, que nos deram bastante informação sobre como é que havíamos construído este robô de forma a ser útil para operações de busca e salvamento. Já foi usado num treino, num treino que ocorreu em Itália na sequência de um tremor de terra. Fez-se um simulacro onde os bombeiros portugueses participaram e levaram este robô também para testar como é que o robô lidava também numa situação, num simulacro de um sismo. Tem duas câmaras de vídeo à frente, tem uma câmera térmica para detectar vítimas pelo calor do corpo e tem uma câmera atrás que o permite ver a estação de docking e dirigir-se para lá. Tem um PC vulgar lá dentro, comunica com uma estação cá fora para o wireless e tem sensores de gás, sensores de temperatura para ajudar os bombeiros a terem uma percepção do ambiente onde o robô está. Este cabo permite tiçá-lo, ele agarra-se ao cabo, permite desenrolar o cabo e deixá-lo num sítio em que seria impossível uma pessoa ir lá e detá-lo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, permite transmitir potência, energia, caso as baterias se descarreguem para a funcionalidade elétrica. Em terceiro lugar, tem um access point, o wireless na ponta, que permite comunicar diretamente entre o cabo e o robô. Por exemplo, se o robô estiver no edifício, nós cá fora não conseguimos comunicar com ele por causa das paredes. Se o cabo chegar dentro do edifício, se não houver nenhum obstáculo entre o cabo e o robô, eles podem comunicar. A interface do repouso é constituída por este gamepad, em que se controla facilmente o movimento dele e câmeras é que nós queremos ver aqui nesta interface. Podemos ver as imagens que as câmeras estão a ver. Vemos aqui a câmera térmica, em que em branco aparece onde há mais temperatura e, portanto, uma vítima apareceria com uma mancha branca, em que, por outro lado, poderia ser difícil ver nas câmeras de vídeo. Temos aqui uma câmera de vídeo à frente e aqui temos a câmera de vídeo de trás que permite ver a estação de docking. Aqui também podemos ver os inclinómetros para um operador ter a noção se o robô está inclinado ou para cada um dos lados. Podemos ver o estado das baterias, os sensores de gás e temperatura e outros a ativar as luzes e um conjunto de funções que permitem fazer algumas tarefas autonomamente. Outro aspecto é substituir esta interface onde estamos aqui a ver e estas câmeras que aparecem pequenas para um operador que esteja a trabalhar com ele usando os óculos 3D que permite ver com os óculos aquilo que as duas câmeras da frente estão a ver. Permite ao operador ter uma percepção tridimensional do câmero que está a ver que é um aspecto muito importante para quem está a fazer busca de salvamento e tem que perceber em que situação é que o robô está em muito curto espaço de tempo. Olhando para as câmeras tal como estão aqui não é fácil perceber não tendo contacto visual com o robô o que é que se passa à volta mas com os óculos em que temos a noção de profundidade podemos mexer a nossa cabeça e o robô move-se tal e igual como se mexe a nossa cabeça podemos ter uma percepção do que é que se está a passar à nossa volta.